Que tal aprender a fazer um delicioso canudinho recheado super fácil e prático? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer esta delícia canudinhos recheados. Você pode fazer na versão doce ou na versão salgada. Uma receita maravilhosa e super facinho de fazer e que você vai gastar bem pouquinho, tá? Então, mas antes de ir para essa receita, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que talvez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos anotar essa delícia. Então meus amores, vamos fazer os nossos canudinhos doce ou salgado, tá? Você pode fazer na versão doce, versão salgada. Aqui eu tenho massa para pastel. Eu vou mostrar a marca porque eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Não estou sendo patrocinada, eu comprei, mas é uma massa muito boa. Essa massa chamada aricanduva, tá? Quem encontrar é uma massa bem gostosa, é uma massa boa de pastel. Esses canudinhos são feitos com massa de pastel. Aqui eu tenho um pouquinho de água, água normal. E esses canudinhos de metais que a gente compra, paguei bem baratinho, pacote com doze. Eu acho que eu paguei dois reais. E aí para fazer, nós vamos cortar tiras da massa de pastel, tá? Vamos pegar aqui um canudinho. O canudinho, a massa. E aí a gente vai pôr aqui, vai passar a primeira volta. Ó, aí na segunda volta, você já pode ir passando um pouquinho de água. Que a água é a nossa cola, tá? A água, ela tem a função de colar. E aí se você precisar, você pode emendar uma tirinha na outra, tá? E vai apertando. E vai passando, se a sua massa estiver principalmente mais ressecadinha, você vai precisar passar água. Se não... Ó, aí aqui você arruma bonitinho, tá? Dá uma apertadinha assim. E tá pronto o primeiro. Aí a gente vai fazer alguns aqui. Ah, eu quero praticidade, quero passar água já na tirinha toda. Pode, tá? Você pode passar pouquinha água, não é uma quantidade muito grande. Pega aqui o seu canudinho e vai já enrolando essa massa um pouquinho mais úmida, tá? E assim você vai fazer todos os seus canudinhos. Então eu vou fazer mais alguns aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, deixei os dois últimos aqui pra fazer. Desse jeito aqui, ó, fica mais massa. É ideal pro salgado, tá? Se você for fazer um recheio salgado. Se você for fazer um doce, um recheio doce, que é o meu caso, você pode fazer o contrário, tá? E é importante não fechar aqui em cima, tá? Porque é por aqui que você vai retirar o canudinho. Se ficou excesso de massa, se passou, você dá uma tiradinha do excesso, tá? Ó, tira um pouquinho o excesso pra que não atrapalhe você depois tirar esse canudinho de metal de dentro, tá? E se você quer ele mais fininho, menorzinho, você pode começar de baixo. Ó, fecha bem aqui, ó, a partezinha de baixo e vai enrolando ele meio que subindo, ó. Ele vai ficar menor e mais fininho de massa. Ó, uma tirinha só, dá umas apertadinhas assim pra que ele grude bem. Ele já fica mais certinho, tá? Então, se você quer ele puro doce, faz desse jeito aqui que fica melhor, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, eu quero um canudo bem grande mesmo pra doce. Fica à vontade, tá? Ó, dá uma pressionadinha pra que ele cole bem. Então, agora a gente vai pra parte de fritar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou o momento de fritar, tá? Você coloca aqui no óleo quente, pura imersão, ó, bonitinho. Frita muito rapidinho, tá? Até porque é só a massinha, bem fininha. E aí você deixa no ponto que você quiser, tá? Você vê aí, se você quer mais douradinho, se você quer mais branquinho, aí é o seu critério, tá? Eu gosto dele nesse ponto aqui, ó. Cuidado pra tirar, porque às vezes fica óleo dentro do canudinho. Então, toma bastante cuidado. Ó, já tenho aqui os meus fritinhos. Todos os fritinhos aqui. Vou fritar o último, pra gente esperar esfriar um pouquinho, pra rechear essa delícia. Então, vou fritar mais um, ó. Panelinha velha de fritura. Ó, e aí você vai virando ele, ou coloca ele por imersão total, tá? Aqui eu não coloquei por imersão total, porque não tem muita necessidade. Mas em casa aí, se você quiser, coloca ele em imersão total, tá? Ó, vou deixar um pouquinho mais, porque ainda tá muito branquinho. E aí, é só a gente partir pra parte do recheio. Então, prontinho. E agora é só rechear. Então, meus amores, ó, já comecei a tirar alguns, ó. Você dá uma apertadinha, que ele sai bem facinho, tá? Então, quanto mais você deixar espaço em cima, ó, mais fácil é de soltar o seu canudinho, tá? Aqueles que você deixa muito até lá em cima, eles podem dar uma dificuldadezinha de tirar. E aí, o recheio é a gosto. Cada um faz com o recheio que quiser, com o recheio que tiver. Aqui, os meus canudinhos, ó, eu vou fazer de doce de leite com coco. Olha isso. Então, aqui eu tenho uma bisnaguinha, eu coloquei num saquinho de confeitar. Doce de leite e aqui o coco ralado. Olha isso. Ó. Então, a gente preenche bem. Pode ser recheio salgado também, tá? Quem quiser fazer esse tipo de canudinho e colocar uma maionese de batatas, colocar aí um recheio, um patê de sua preferência e tudo mais, fica à vontade. Eu tô fazendo um recheio aqui de doce de leite, porque eu queria um canudinho doce. Mas, caso você queira salgado, essa receita pode ser feita tanto nessa versão doce, quanto na versão salgada. Então, eu vou rechear todos eles aqui, ó. Eles ficam assim. Super saborosos, super deliciosos. E vamos pra melhor parte, que é provar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou o quê? Chegou a melhor hora. Sabe aquele que eu não tinha comprado, que a gente compra na casa de doce? Esse é muito melhor. Aquele, algumas marcas já vêm com gostinho de gordura, gostinho meio ruim. Esse aqui tá fresquinho, delicioso, crocante. No melhor, você faz o recheio que você quiser. Doce ou salgado. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando aqui com os meus canudinhos. E aí